Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Oi, sou eu, a Mika, e olhem onde eu estou. Estou na Spokane Gymnastics, no Spokane Valley, em Washington. Esse é um lugar incrível, onde eu posso pular, brincar e mexer meu corpo. E provavelmente vamos dar umas estrelinhas. Vamos aprender a fazer ginástica. Vamos lá? Uau, olha só isso! Estamos em uma academia de ginástica. É o lugar onde você treina os movimentos de ginástica, escalada e alongamento e saltos. Nossa, olha só isso! Parece um giz de cera gigante. Vocês sabem qual cor é essa? É a cor verde! Vamos ver. Uh, olha quantas formas geométricas. Temos um triângulo, que também é verde, gente. E olha aqui na lateral. Tem um outro triângulo e é amarelo. Ah, e olha, aqui é azul. Sabem qual é essa forma geométrica? Isso é um retângulo. E é vermelho. Pronto. Uau, esse semicírculo parece até um arco-íris. E a lateral dele é amarela, uma das minhas cores preferidas. Uau, olha só esse círculo verde. Vocês ouviram isso? Que engraçado. Nossa, outros dois gizes de cera gigantes. Verde e laranja. Mas que demais! Pra que será que servem? Olha só esse círculo grandão, galera. Parece até uma rosquinha gigante. Oi! Uau! Espera um pouco. Já entendi. É um percurso de obstáculos. Mas precisamos treinar e mexer nossos corpos e aquecer bem pra fazer um percurso de obstáculos assim. Os ginastas precisam se aquecer e ficar bem flexíveis pra mexer seus corpos com facilidade sem se machucar. Tem uma ginasta bem ali. Vamos lá falar oi. Oi! Oi! Sou a treinadora Kelsey. Oi, sou a Mika. Oi, Mika. É um prazer. O prazer é todo meu. Você trabalha aqui? Trabalho. Eu dou aula de ginástica aqui. Nossa, uma treinadora de ginástica. Isso significa que ela sabe muito sobre ginástica. Você gostaria de fazer uma aula hoje? Sim, por favor. Legal, vamos nessa. Demais, legal. Vamos nessa. Nossa, tô tão empolgada pra aprender. E eu empolgada pra ensinar. Agora precisamos nos aprontar e garantir que não tem nada atrapalhando. Você consegue tirar sua bolsa? Claro, boa ideia. Legal. Vamos aquecer os nossos corpos pra ficarmos preparadas pra ginástica. Tá bom, não vejo a hora. Será que você consegue correr bem rápido como um tigre? Ah, claro. Os tigres são bem rápidos. Vocês conseguem correr como tigres? Rá! Rá! Lá vou eu. Rá! Pode voltar. Isso foi incrível. Obrigada. Legal. Agora nós vamos pular feito um canguru. Ah, tá bom. Pular feito canguru. Nossa, que divertido. Boa. Agora adivinha o que eu sou. Uau, com quatro patas e rugindo. Você é um urso? Eu sou um urso. Ah, que legal. Tá bom, espera aí. Muito bem. Vamos dar a volta. Muito bem. Legal. Já estamos aquecidas. Agora vamos alongar. Tá bom. Legal. Vamos abrir bem as pernas. Assim, feito um hipopótamo. Você é mais flexível do que eu porque é uma ginasta de verdade. Eu treino bastante. Estamos abrindo um espacate. Tá bom. Vamos fingir que temos uma tromba mexendo as mãos desse jeito. Oh, feito um elefante. Isso aí. Agora juntamos nossos pés. Vamos ficar bem pequenininhas. Isso é o agachamento. Agora vamos fazer um, dois, três e esticar. Um, dois, três. Isso se chama pike. Mãos pra cima. Tá bom. E alcança os dedos do pé. Nossa. Isso. É tão gostoso fazer alongamento. Vamos tentar ir um pouco mais. Muito bem. Legal. Vamos recolher os joelhos. Tá bom. Isso. Abraça, feito um ursinho. Balança pra frente e pra trás. Quando eu contar até três, vamos esticar, tá bom? Um, dois, três. Estica. Estica. De volta pro pike. Legal. Bacana. Colocamos as mãos pra trás. Ok. E vamos dobrar os joelhos. Isso aí. Agora empurra a barriga. Tá bem flexível? Tô. Essa aqui é a ponte. Ah, é. Parece mesmo uma ponte. Dá um tchauzinho. Oiê. Oizinho. Isso aí. Vamos fazer a última. Este é o canoinha. 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 Esticamos bem os nossos dedinhos. Bem esticadinhos. E depois trocamos e ficamos arqueadas como uma foquinha. Arqueamos as nossas costas. Ah, mas que delícia. Ah, ah, ah. Legal. É isso aí. Acho que agora já estamos bem alongadas. É, eu tô bem aquecida. Pronta. Legal. Vamos aprender a pose das ginastas e vamos nessa. Vamos lá. Pronto. Chegamos aqui na parede e vamos fazer umas paradas de mão. Paradas de mão na parede? Na parede. Pra ficarmos de ponta cabeça. Ah, é divertido ficar de ponta cabeça. Feito macaquinhas. Isso aí. Os meus alunos chamam isso de andar na parede. Legal. Trouxe seus músculos hoje? Uh, trouxe sim. Legal. Vamos empurrar o chão pra não encostar a cabeça. Tá bom. Então, começamos a subir e vamos andando pela parede até onde der. Nossa. Boa. Vamos contar até três. Tá bom. Um, dois, três. E descemos os pés com calma. Você conseguiu. Nossa, foi muito divertido. Isso aí. Vamos aprender mais uma. Ok. Começar dando um passo pra frente, um pé assim para frente e vamos levantar um pouco as mãos, levantar a cauda, como se fosse um bichinho. Estica, estica, estica e aí dá um pulão. Nossa, tá bom. Pulão. É isso aí. Nossa, eu consegui. Muito bem. Obrigada. Não se esqueça de dizer... Tcharam. Tcharam. Adorei. Então, na ginástica, usamos um trampolim. Por isso, precisamos correr bem rápido. Um trampolim? O que é isso? Isso, ele nos ajuda a saltar. Ele fica bem ali e vou mostrar como que pulamos bem alto pra chegar bem lá em cima. Legal, tá? Me mostra. Bacana. Como um tigre, vamos correr bem rápido. Vamos pular e alcançar lá em cima. Nossa, parece tão divertido. Sua vez. Preparar, correr como um tigre, pular. Tcharam. Foi muito rápido. Obrigada. Eu adorei. Você sabe qual é esse animal? Ah, sei. É um elefante. Que fofo. É, muito bem. Olha, elefantes gostam de marchar. Então, nós vamos marchar e vamos dar uma estrelinha. Ah, nesse bloco? Isso. Tá vendo as mãozinhas? Deve ser onde eu vou colocar as minhas mãos, né? Isso. Eu costumo começar dando um passo e vou indo com o meu pé até onde eu quero alcançar. Mica. Tá bom. E depois vamos fingir que temos asas bem grandonas como um pássaro e vamos voar por cima. Nossa, vocês viram isso? Eu amo dar estrelinhas. Eu sempre faço isso. Mas hoje é a primeira vez que eu uso esse bloco aqui. Você consegue. Lá vamos nós. Uou, isso foi demais. Bela estrelinha. Obrigada. Legal. Já fizemos muitas coisas no solo. Na ginástica também utilizamos as barras. Então vamos lá até elas. Ah, vamos lá. Eu vou subir aqui e ficar bem alta como uma girafa. Vou balançar. Chamamos isso de balanço. Balanço. E quando estiver pronta, eu recolho meu queixo, viro minhas mãos como se acelerasse uma moto e giro. Nossa, vocês viram isso? Uma cambalhota em cima da barra. Nossa, agora eu quero tentar. Se você estiver pronta. Tô pronta. Então tá. Eu subo na barra desse jeito e aí eu estico os braços assim e... Nossa, fiz o balanço. Tá indo muito bem. Tá bom, e agora? Você encosta o queixo no peito, vira as mãos como se acelerasse uma moto e... Tá bom, entendi. E tira. Isso, você foi muito bem. Eu consegui, eu dei uma cambalhota na barra também. Já passamos pela barra e pela ginástica de solo. E se formos para a cama elástica? Boa, eu amo pular na cama elástica. Legal, vamos nessa. Beleza, vamos lá. Nossa. Caramba, essa cama elástica é muito comprida, não é? É, e nós vamos pular nela. Tá bom. Bacana, e vamos pular um obstáculo. Eita, o que será? É uma batata frita. Demais, eu adoro batata frita. Legal. Temos uma amarela, azul e laranja. Parecem mesmo batatas fritas. Olha, essa é uma batata gigante. Delícia. Bacana. Vamos esticar como se fôssemos uma banana. Tá bom. E colamos as batatas fritas. E você precisa parar lá no final para conseguir controlar o seu corpo. Ok, preparada. Isso, pode ir. Lá vou eu. Um, dois, três. Muito bem. Obrigada. Legal. E voltamos pelo vermelho. Tá bom. Bacana, foi um belo salto. Agora eu vou tirar as batatas da sua frente. Beleza. Uh, o que acontecerá agora? Olha só, vamos imitar um jacaré. Um jacaré mastigando. Um jacaré tipo assim? Vamos abrir bem, é o espacate. Tá bom, espacate. Isso. Quanto mais você treinar, mais você vai conseguir abrir as pernas. Ah, entendi. Vamos fazer a mesma coisa. Você vai pular até lá embaixo, vai parar e vai voltar pelo vermelho. E eu vou fazer assim, com os braços feito um jacaré. Isso, bem lá no alto e as pernas vão abrir e fechar. Ah, tá bom. Lá vou eu. Prontos? Pula. 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 Bom, fizemos estrelinhas, paradas de mão, já pulamos. Você está pronta para o percurso de obstáculos. Sério? É, eu adicionei mais algumas coisas, mas vai ser bem divertido. Que demais. Bom, muito obrigada por me ensinar ginástica hoje. Ah, de nada. Então, até a próxima vez. Até a próxima, tchauzinho. Tchau, foi um prazer. Nossa, não acredito que eu estou pronta para fazer o percurso de obstáculos sem precisar de ajuda. Uh, quais serão as surpresas que ela colocou para mim? Vamos lá. Vamos começar do começo. Equilíbrio. Uou! Ei, eu lembro daquele bloco. Usamos aquele bloco quando treinamos as estrelinhas. Atenção. Uou! Eu posso dar uma cambalhota aqui nesse triângulo. Isso eu sei fazer. Uou! De volta ao semicírculo, vou subir. E o círculo verde, vou pular, feito canguru. Pronto. Subindo e... A barra! Vocês lembram que aprendemos a subir na barra? Esticamos o braço e fazemos o balanço. Agora vou por baixo e ando feito urso. Pronto. Agora, mais equilíbrio. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Tadá! Nossa, eu passei pelos obstáculos sozinha. Agora só falta correr como um tigre. E agora acabou. Nossa, eu me diverti tanto aprendendo ginástica aqui no Spokane Gymnastics, no Spokane Valley, em Washington. Então, aprendemos tantas coisas hoje, como aquecer o nosso corpo e a ser mais flexível e forte. Uh, e é muito importante ter um ótimo equilíbrio se você for ginasta. Nossa, e ainda treinamos na barra. Eu nunca tinha feito isso antes. Ah, e na cama elástica. E no final, eu passei pelo percurso de obstáculos. Isso aí. E eu fiz inteiro sozinha. Ah, tadá! Bom, este é o final desse vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Soletra o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Muito bem! Legal! Até o próximo vídeo! Obrigada por aprenderem comigo! Tchau! Uou! Venha, pessoal! Aprender é legal! Mika! 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 Vamos te ensinar Que vontade de gritar! Mika!